Na-na-na, na-na-na-na-na Caro Senhor Presidente, pode explicar pra mim? Imagine que você e eu somos iguais, é bem melhor assim Com o coração vou perguntar, não vá mentir pra mim O que você sente se o povo não tem onde dormir? Por quem você ora se dele não tem pra onde fugir? O que você vê quando olha no espelho, vê algum mal? Pode dormir e o povo chorar Pode sonhar de uma mãe e o seu filho enterrar Pode nos meus olhos olhar Você pode ao menos me encarar Me explicar Na-na-na Na-na-na-na-na Caro Senhor Presidente, você foi sempre só Você foi sempre só Você está sempre só Como dizer que não há crianças a ajudar Não há como nos enganar São todos seus tristes réus E você ainda almeja o céu Não há como nos enganar Que tipo de pai negaria sua filha esclarecer? Sua filha esclarecer Só posso imaginar o que sua mulher tem a dizer Só posso imaginar o que sua mulher tem a dizer Pode sonhar Pode sonhar E uma mãe e o seu filho enterrar Pode nos meus olhos olhar Não há como nos enganar Você pode ao menos me encarar Isso é trabalho e durar Só um salário mínimo Um bebê no ventre Isso é trabalho e durar Sem casa, sem tempo Essa é nossa gente Isso é trabalho e durar Ou embaixo da ponte Isso a gente não sente Isso é trabalho e durar 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 Vendo que é trabalho e durar Durar Trabalhar Durar 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 Em paz Nos teus olhos Olha Caro senhor presidente Você não vai explicar pra mim Será que um dia vai? Você não vai explicar pra mim